Já cansados seríamos de noite a pena Na jornada da vida cristã Mas será para nós tão brilhante o olhar Da gloriosa e feliz manhã Vindarão as tristezas a brindar Quando a neva do mal passar Ainda noite foi durante o velho no fim Quando o dia entrena o manhã É tão grande e misericórdia a vida A sede e luz grande nunca citou Mas é que nós perdemos o mundo que nos visite Se a força se levantou Vindarão as tristezas a brindar Quando a neva do mal passar Ainda noite foi durante o velho no fim Quando o dia entrena o manhã Descobridos parecem o caminho sem fim Pelos olhos amar e beijar Recompensas as brindarão as tristezas a brindar Quando a neva do mal passar Ainda noite foi durante o velho no fim Ainda noite foi durante o velho no fim Quando o dia entrena o velho no fim Quando o dia entrena o velho no fim Amém